E toda a escalada autoritária do governo mostra isso, Sakamoto. No fundo, o presidente sempre deixou claro, pelas suas palavras, pelos seus gestos, pelas suas ações, que isso é o que ele gostaria de fazer. Agora, para isso, ele precisa contar com o apoio das Forças Armadas. E é isso que ele parece querer. Só que as Forças Armadas, felizmente, têm se apegado corretamente ao seu papel constitucional. Tem dito que não são instituições de governo, mas são instituições de Estado e que não vão apoiar nada fora da Constituição, o que demonstra o amadurecimento das Forças Armadas e um compromisso delas e do alto comando das mesmas com a democracia brasileira, o que é muito importante e precisa ser saudado nesse momento. Mas a nossa percepção é essa mesma. Sim, o presidente, na primeira oportunidade que tiver, tentará um autogolpe para ameaçar tanto o judiciário quanto o legislativo. O legislativo que não se engane. Esse momento de aparente calmaria do presidente com o legislativo é passageiro. No primeiro momento em que ele se sentir afrontado, pressionado pelo legislativo, ele pode perfeitamente querer usar as Forças Armadas contra o Congresso também, não apenas contra o judiciário. Felizmente, o comportamento das Forças Armadas não permitiu isso. E aí acho que vem a questão do crime de responsabilidade, porque os líderes, tanto o líder da oposição, você na Câmara dos Deputados e no Senado, o Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, e os líderes da minoria na Câmara, o Marcelo Freixo, do PSOL, e no Senado, o Prates, o Jean-Paul Prates, do PT, do Rio Grande do Norte, e também o Alino Chinale, o líder da oposição no Congresso, vocês assinaram conjuntamente, apresentaram ontem um novo pedido de impeachment do presidente, por conta disso, é isso? Exatamente isso, Sakamoto. É esse novo pedido que não diminui a gravidade dos pedidos anteriores e dos crimes anteriores. Dos vários pedidos anteriores, não é? Oi? Quantos pedidos já estão na fila? São dezenas, são cerca de 70 pedidos. E eles são muito graves. Eu me lembro, Sakamoto, quando nós entramos com o primeiro pedido de impeachment do PSB, por exemplo, os partidos de oposição todos deram entrada em seus pedidos, mas para citar o do PSB, que eu me lembro, o mês, abril, muita gente dizia, não é hora de gastar energia com isso, vamos voltar as nossas energias para o combate à pandemia. Ora, se o Brasil tivesse afastado o Bolsonaro da presidência da República, muito menos brasileiros teriam morrido. E muitos brasileiros, dezenas de milhares de brasileiros, ou talvez centenas de milhares de brasileiros, só morreram por causa desse comportamento irresponsável, inconsequente do presidente da República, que provocou essas mortes, estimulando aglomerações, desincentivando o uso de máscaras, deixando de comprar 70 milhões de doses de vacinas da Pfizer em agosto, que teriam sido entregues em dezembro do ano passado. Se isso tivesse sido feito hoje, um terço da população brasileira já estaria vacinada. Então, tudo isso é muito grave, tudo isso que o presidente fez foi muito grave, e ele já deveria ter sido afastado. Some-se a tudo isso. E as ameaças contra o Congresso e o Judiciário, essa mudança nas Forças Armadas, com o claro objetivo de intimidar o Judiciário e o Congresso Nacional. E isso constitui crime de responsabilidade. Atentar contra o livre exercício dos poderes constituídos, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. Então, nós elencamos nesse nosso pedido uma série de crimes de responsabilidade que atentam contra o livre exercício dos poderes e contra os direitos políticos dos cidadãos, já que, no fundo, essa tentativa é uma intimidação também contra a cidadania brasileira. E o presidente não para de falar em estado de sítio. Ele quer, de toda forma, restringir os direitos e as garantias individuais, que são uma conquista da Constituição de 88, para impor o seu poder e, talvez, por isso, estimule esse caos que está virando o país, com quase 4 mil mortes por dia, com mais de 320 mil mortes no Brasil. Por que provocar tudo isso? Para que provocar tudo isso? Só há uma explicação. Para permitir o caos e, diante do caos, impor uma força autoritária. Para permitir o caos e, deante do caos, impor uma força autoritária. Para permitir o caos e, deante do caos, impor uma força autoritária.